Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje vai ser sobre Block Farm, galera, lembrando, eu vou entrar no jogo agora, no exato momento, por conta de uma doação que a Bárbara fez aí pra gente, peço muito que a Bárbara pelo menos comente esse vídeo aí, né, pra todo mundo ver que foi a Bárbara. Bom, a Bárbara é uma inscrita do canal, ela viu ali na live que eu queria entrar no Block Farm, só que eu falei, cara, eu não tenho nem como entrar no Block Farm agora, porque eu tô aplicado em vários outros jogos, né, e o PVU e tal, que eu tô tomando prejuízo, blá blá blá. Ela falou, não, então beleza, a Bárbara doou aí pra gente 150 reais e hoje eu consegui fazer a troca aí dos 150 reais que a Bárbara doou pra gente por 9 BFC. Com os 9 BFC eu vou entrar, vou falar aqui sobre o problema que tá tendo na Exchange, né, e... bom, é isso, galera, eu acho que não tem muito... Ah, outra coisa, toda vez que vocês dão likes, toda vez que vocês comentam nos vídeos, vocês me ajudam muito, os vídeos pegam muito mais visualizações e tudo mais, então, por favor, não deixem ser diferente nesse aqui, tá, vou fazer o videozinho de Block Farm e eu peço que vocês deixem sim o likezão de vocês. Outra coisa, meu Discord entra no meu Discord também e mais uma coisinha, live de X-Infinity todos os dias às 9 horas, estou dando consultoria e também estou dando aula, é... Tanto a consultoria pra montar time quanto a aulinha ali no PVP mesmo, um coach, digamos assim. Enfim, só me contatar no Discord também caso tenha interesse. Agora vamos lá pro vídeo, finalmente, né, gente, tava tendo aí, né, um problema, tá tendo, inclusive, tem muita gente passando por esse problema, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, é... quer ver? Peraí, peraí, Discord, Discord, Discord. Vamos tirar o navegador, o Discord não tá aparecendo. Aqui, olha só, galera, o tanto de ticket que as pessoas estão abrindo, falando que tá, ó, perdendo os BFC, né, e... Não tá caindo gemas. Mas, galera, isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo, demorou uma hora e meia, mais ou menos. Mas, agora que caíram as minhas gemas aqui, eu estou gravando o vídeo pra vocês, então peço aí que caso realmente aconteça com vocês, vocês enviem um ticket lá pra galera do Discord, eles estão bem prestativos, né, pelo menos. E depois de uma hora, pelo menos, que você tenha feito a exchange, né, mande aí esse ticket. Caso não tenha... é... caso não tenha caído os seus... os seus BFCs ou as suas geminhas lá, né. Bom, vamos lá, galera. Eu vou seguir as dicas que o Semideus, se o Semideus estiver assistindo esse vídeo, vai ser muito bom. Mas eu vou seguir as dicas que o Semideus disse aí pra gente fazer. Galera, eu acabei de ver que eu tinha deixado a tela do Discord ligada enquanto eu tava mostrando o jogo pra vocês. Fazendo as contas, a gente, com os nossos 630, a gente vai comprar duas plantinhas ali, né, e além dessas duas plantinhas, a gente vai comprar dois potinhos pequenos e água. Com a água, a gente vai fazer a missão diária, né, a missão aqui que... De alguma forma aqui tá meio congestionada pelo jeito. Agora eu não sei se eu posso fechar essa página ou não. Porque tá... já tem um certo tempinho que tá aqui carregando a minha ação. Basicamente, nas missões diárias, a gente vai vir aqui no mapa, né, mas eu vou mostrar pra vocês depois. A gente vai entrar em mapa, a gente vai clicar no mundo lá que tem, e aí a gente vai escolher alguém pra aguar a planta do cara. Enfim, e aí depois, lá no outro mapa, a gente vai no mapa do nosso time, a gente coloca 15 águas lá também. E no mapa do time inimigo, a gente meio que tira 15 águas, né? Isso é interessante. Ai, galera. Vamos voltar, vamos caçar qualquer outra... Qualquer outra coisa. Ó, é assim que a gente vai fazer a missão, galera. A gente vai aqui em maps. Espero o joguinho abrir o mapa, né? Ok, abriu. Aí a gente vai aqui no mundo, no mapa mundial. Eu não sei o que que é isso aqui. A gente vai procurar qualquer land que tiver aqui, ó. A gente vai, sei lá, clicar em alguma land que a gente achar. E não tem nenhuma nada aqui na land, a gente vai procurar outro, né? Fazer o quê? A gente vai... Uma land poison. Também não tem nada. Será que era pra estar assim? Vamos aqui uma land fly. Galera, eu acho que não era pra estar assim, não. Galera, eu acho que não tá funcionando. Então, vamos lá. Vamos sem quest. Vamos assim mesmo, né? Eu acho que realmente não tá funcionando. Me disseram que não tava funcionando ontem. Então, se tiver funcionando, eu vou perder um pouquinho de oportunidades aí. Mas é só no primeiro dia, eu vou perguntar hoje na live pra alguém. E alguém vai me responder, porque todo mundo tá jogando esse jogo aqui, né? Então, vamos lá. Vamos pro nosso shopping, né? No shopping primeiro, a gente vai comprar. Prestem atenção. A gente gastou, galera, 100 gemas pra comprar uma água. É isso mesmo? A gente gastou 100 gemas pra comprar uma água. Por que que eu estou com 500 e... Ah, eu tava com 630, não 680. Não, beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Vamos comprar. Compramos. Vamos comprar outro pote também. Compramos dois potinhos. Agora, a gente vai comprar a plantinha, a Crystal. A Crystal, a gente consegue comprar ela perfeitamente. Olha só. Beleza, compramos a Crystal. E agora, só pra gente comprar a Bela. E aí, a gente já vai na nossa Land. Tem uma coisa muito importante aqui. Essa aqui e essa aqui, só dá pra ter uma de cada. Essa aqui também. Então, as outras plantinhas que você vai encher, vai ser com essa básica aqui de sempre. Desculpa o soluço aí. Mas é isso, galera. Agora, a gente vai aqui na nossa Land. A gente vai plantar plantinhas. Basic seed. Vamos colocar a Bela Seed. Vamos colocar a Crystal logo, né? Colocar a Crystal logo de cara. Plantamos a nossa Crystal. Chururu. Eu não sei o que isso aqui faz, ó. Eu não sei o que isso nem isso faz. Não tenho noção. Agora, vamos colocar aqui a Bela, que é a única que a gente tem o Small Pot. Beleza, galera. Tamo aqui plantado. Muito bom o fato deles mostrarem, né? Quando a gente vai poder colher a nossa plantinha. A gente vai poder colher aqui no mesmo dia. Não, não, não. No mesmo dia, não. Desfarça. O mês aqui vem primeiro, né? A gente vai poder colher ela aqui daqui... Quantos dias? Hoje é que dia? Hoje é dia 27. Seis dias, mais ou menos, né? Seis dias. Seis dias? Deixa eu fazer isso aqui. Pera. Hoje é dia 27, certo? Hoje é dia 27. Eu não sei se esse mês tem 31. Se não for seis, vai ser sete. Ok. Seis dias pra colher essa plantinha aqui. E essa aqui vai vir em sete dias. Então, o nosso real retorno, né? Vai ser só na próxima semana, depois dessa. Porque a gente só pode sacar na terça, né? Então, a gente vai colher aqui nossas plantinhas. A gente vai deixar a fazenda full farm. E depois que deixar a fazendinha no full farm, a gente vai com certeza, né? Com toda a certeza do mundo. A gente vai ter o cozinho full farm. A gente vai pegar o rendimento. Talvez eu crie outra conta. Talvez eu não crie outra conta, né? Dependendo da que compensa. Sim, criar outra conta. Eu já pegar o ROI, né? E... Muito interessante. Como eu comecei o jogo com a doação da Bárbara, Eu ainda pretendo, né? Pegar aí um certo ROI. Mesmo que tenha sido a doação. Porque com esse ROI, eu posso tentar entrar em outro jogo mais pra frente, né? Então, aí 150 reais dá mais ou menos uns 20 e alguma coisa dólares. E vai que sai um jogo aí com mais ou menos essa taxa de entrada, né? Então, eu vou focar em pegar o ROI. Com isso, caso a gente precise entrar em outro jogo novinho aí e tudo mais, Eu vou fazer. Eu vou entrar e vou fazer vídeo pra vocês. Vai ser muito interessante. Bom, a gente tem tudo aqui mostrando, né? Tudo que a gente precisa. A nossa plantinha já está aguada, se eu não me engano. Eu não sei como é que eu aguo a plantinha depois que seca. Eu não tenho noção disso. Alguém sabe? Eu não sei. Eu vou ter que perguntar pra alguém depois. Enfim, galera. Papai, amo vocês, tá? Vai ser isso. Eu vou gravar o progresso da minha fazendinha pra vocês. E depois eu vou falar sobre rendimento também. Acho que daqui um mês, né? Daqui um mês, mais ou menos, eu consigo fazer um vídeo aí falando de quanto eu ganhei no BFC com essa entrada. Vai que o token lá fica mais valioso. Vai que o token fica mais barato, né? A gente tem todas as possibilidades aí. E aí, a gente vai fazer aí. Vai calcular o rendimento. Vai ver quanto que deu. E é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o likezão, tá? Entra aí no Discord também, porque é muito importante. Lembrando, live todos os dias às 9 horas da noite. E é nóis. Aquele beijo. Entre no Discord, caso a live atrase, eu aviso lá pra vocês. Ou a gente fala sobre várias outras coisas no quesito NFT, tá, galera? Enfim, papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fico. E eu fico.